Música Falou pra sua amiga que não me esqueceu Que o grande amor da sua vida ainda é eu Diz que quer voltar Depois de uma semana foi que percebeu Sua felicidade era do lado meu E quer comigo falar Depois do que me ferram eu tenho meu perdão O meu amor eu entreguei em suas mãos Não deu valor e perdeu Agora arrependida quer voltar atrás E peço por favor que me deixe em paz Meu coração não é mais seu Você falou pra mim que não voltava mais Caiu sem dizer nada nem olhou pra trás Meu mundo desabou Agora vem chorando, pede pra voltar Só que eu já tenho outro alguém em seu lugar Já tenho outro amor Quando você saiu ainda te avisei Que um dia você ia se arrepender Mas você nem ligou Desculpa eu te falar, aqui não tem mais nada A casa que era sua já tá ocupada Alguém se abusou Chegou e encontrou um homem sofrido Um lar abandonado, coração ferido Tomou conta e me curou Valdênio Santos Falando de amor Falou pra sua amiga que não me esqueceu Que o grande amor da sua vida ainda é eu Diz que quer voltar Depois de uma semana foi que percebeu Sua felicidade era do lado meu E quer comigo falar Depois do que me ferro eu tenho meu perdão O meu amor eu entreguei em suas mãos Não deu valor e perdeu Agora arrependida quer voltar atrás Te peço por favor que me deixe em paz Meu coração não é mais seu Você falou pra mim que não voltava mais Saiu sem dizer nada nem olhou pra trás Meu mundo desabou Agora vem chorando Pede pra voltar Só que eu já tenho outro amor Quando você saiu Quando você saiu ainda te avisei Que um dia você ia se arrepender Mas você nem ligou Desculpa que me deixe em paz Desculpa te falar Tomou conta e já me curou Tomou conta e já me curou Tomou conta e já me curou Tomou conta e me curou Tomou conta e já me curou